E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o OneW e estou aqui para fazer mais um vídeo, mas dessa vez agradecendo as 700 visualizações. Vocês são muito daoras. E consegui 36 inscritos. Estou com 36. Consegui acho que uns 4. Nesse último mês eu estou agradecendo de coração que eu estou conseguindo fazer meu canal crescer. Sem ajuda de canal grande, essas coisas. Estou crescendo por mérito meu. Obrigado por estar assistindo meus vídeos, por confiar em mim, gastar em cada segundo, assistir meus vídeos. Fico muito feliz por isso. E hoje não vai ter o vídeo do Puli. Vai ter sexta. Eu estou um pouco com falta de tempo. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e adicione aos favoritos. Eu vou estar me desfinindo agora aqui. Valeu, falou e até mais. Fui.